E a gente segue falando de esporte agora para falar da dupla Grenal, Grêmio Inter, do Ipiranga, do Atlântico. Boa tarde, Eric. Muito bem, boa terça-feira para ti, Leandro, boa terça para todos que nos acompanham. E que terça que começa com muitas informações. Uma semana que vai ser importantíssima, a Grêmio entrando em campo hoje, o Internacional entrando em campo amanhã. O Ipiranga com novas informações termina esse mês de novembro com aquela pressão de conseguir montar todas as estruturas para, em dezembro, fazer aquela apresentação formal com o técnico, com a comissão técnica já definida, com o plantel já definido, o gauchão que já começa lá no ano que vem, sim, mas um janeiro que vai ser muito movimentado. E nós começamos essa terça-feira com a bomba, com a informação da última terça-feira. Crise no Internacional, instaurada depois de um áudio vazado pelo ex-coordenador da preparação física, Paulo Paixão e um ambiente do vestiário que implodiu, que entrou em colapso. O Paulo Paixão ontem teve um áudio vazado no início da tarde, em que ele falou algumas coisas em relação ao jogo contra o Flamengo e, principalmente, sobre jogadores do próprio grupo do Internacional. Ele chegou a mencionar, e usar esse termo mesmo, chamando bosquilha de enganador e dizendo que o Inter tinha que fazer para o ano que vem algumas permutas. Troca de jogadores e citou o nome de três, inclusive referências desse elenco do Inter. Cuesta, Patrick e também Rodrigo Dourado. Isso, pelo menos no início da tarde, depois veio a se confirmar que o áudio vazado era mesmo do Paulo Paixão, o multicampeão com o Internacional. O Inter não havia se pronunciado, o pronunciamento e a manifestação foi feita a partir das oito horas da noite, confirmando que o áudio era, sim, do Paulo Paixão e que esse havia pedido demissão do cargo. O conteúdo do áudio pode ser até questionável. Muitos colorados vão dizer o professor Paulo Paixão está certo, esse grupo de jogadores é inqualificável, é insuficiente para o Inter que ele tem que fazer uma troca mesmo. Outros vão dizer, não, ele está errado, tem que permanecer com o Patrick. Isso é o que menos interessa no momento, o conteúdo do que falou o Paulo Paixão. O que interessa é que, no momento em que um nome de expressão, como era o Paulo Paixão, multicampeão com o Inter, que chegou na metade dessa temporada, trazido pelo presidente Alessandro Barcelos, antes João Patrício Hermann, mas que também, depois, com a sua continuidade na figura do vice-presidente Emílio Papalelzinho, que estava ali representando um cargo de coordenador da preparação física, muito para auxiliar o Fernando Pinatares, que é auxiliar do técnico Diego Aguirre, mas não apenas com essa função, mas era, sim, também um nome que poderia auxiliar nesse diálogo entre grupos de jogadores, entre a comissão técnica e também, e principalmente, especialmente, a direção. E, quando tem um nome de absoluta confiança e que acaba tendo o áudio vazado e que bate diretamente nos jogadores, a situação fica insustentável. Então, por mais que o áudio, em alguns momentos, ontem, na terça-feira, o pessoal pudesse dizer, não, não é o Paulo Paixão, ou é, vamos conversar ali, com a força de alguns dirigentes, a força política, a força de tentar controlar o ambiente para que continuasse o Paulo Paixão e que a estrutura continuasse a mesma, seria inconcebível, nessa continuidade. E o que todo mundo esperava é, pelo conhecimento, pelo menos a imprensa da capital, de um conhecimento muito forte com o próprio Paulo Paixão, de como é a pessoa, o profissional, e que, pela infelicidade, acabou tendo o áudio particular, privado, para quem ouviu o áudio, viu que ele estava conversando com um amigo, mas, por uma infelicidade, teve esse áudio vazado, que seria inconcebível, uma cabeça ia ter que rolar, como nós falamos no futebol. E o próprio Paulo Paixão pede demissão, até gravou um vídeo dando um recado, que deseja toda a sorte do mundo para o Internacional, no cumprimento dos seus objetivos. O quanto isso impacta é que, às vésperas de um jogo decisivo do Inter contra o Fluminense, jogo que acontece amanhã, às 21h30, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, o Inter vai ter que, com algumas dificuldades, superar esse momento. O próprio Bosquilha, que foi chamado de enganador por Paulo Paixão, se manifestou nas redes sociais. Todo mundo sabe o interesse do Bosquilha em sair do clube, e que o Bosquilha acabou tendo um ano bem abaixo do que se esperava, porque teve problemas físicos, teve problema de lesão, e disse que, em momento nenhum, quis enganar a torcida, e todo aquele discurso. E, por mais que alguns possam concordar com o Paulo Paixão, no que ele falou, é muito crítico, quando se usa alguns termos, por exemplo, enganador. Na várzea, corriqueiramente, no futebol, isso é muito comum. Ah, o cara é enganador, o cara... Mas, quando se traz para o ambiente, chamar um profissional ou outro de enganador, é algo muito sério. E esse ambiente do Internacional, que havia perdido para o Flamengo, e que saiu da vaga, pelo menos da chance ali, de conseguir uma vaga preliminar, ainda deve conseguir, porque tem a Copa do Brasil e a Libertadores, uma vaga indireta para a Libertadores. Mesmo assim, a situação que era confortável, em termos de tabela de classificação, ela já começou a ser questionável, porque os adversários que estão lá embaixo, eles começam a pontuar. O América é mineiro, e há, sim, uma dúvida. O Inter não está absolutamente garantido na Libertadores. E esse ambiente de crise deve permanecer nessa terça-feira. É um dia em que a tensão estará muito acalorada, um ambiente de muita tensão. Nem o presidente, nem o vice-presidente se manifestaram. O Inter apenas divulgou uma nota oficial, dizendo que Paulo Paixão havia pedido demissão. se omitiram de esboçar qualquer opinião. Fato é que agora Paulo Paixão não faz mais parte da Comissão Técnica do Internacional. Muito bem, Leandro, uma terça que começa também para o Grêmio decisiva, joga contra o Flamengo, hoje na Arena do Grêmio, às 19h, em Porto Alegre. O que dizer sobre esse jogo? Muito tem se falado em relação a essa ideia do Flamengo entregar ou não. Vai facilitar ou não? Vai se desmobilizar ou não? E aqui eu quero expressar a minha opinião. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma, que não vai ser o Renato Portaluppi, que vai num jogo jogando em Porto Alegre, na Arena, que lá na Esplanada, do lado de fora, tem uma estátua, simbolizando tudo o que construiu com o Grêmio, que vai botar seu grupo de jogadores para ir lá e carimbar o Grêmio numa segunda divisão. Isso não vai acontecer. Esqueçam, isso não vai acontecer. A imprensa carioca só fala em libertadores. Por mais que a Renata Fann, que é um símbolo colorado, eu particularmente gosto muito da Renata Fann, ela é uma baita jornalista, tem falado que precisa de profissionalismo. Assim, eu até convido para fazer uma observação, ou sair um pouco da caixa. O que tem dito a imprensa carioca? O Flamengo está às vésperas de uma decisão da Copa Libertadores. O Flamengo ganhou em 2019, mas da última vez que tinha ganhado, fazia 40 anos atrás. Não tem título maior no futebol brasileiro e sul-americano quanto a Libertadores. E aí não é o Flamengo que vai jogar contra o Independiente, da Argentina, contra o Lanús, contra o Racing. O Flamengo joga contra o Palmeiras, o atual campeão da América. Time muito bem organizado pelo Abel Ferreira. Teve suas dificuldades, sim. Mas é uma final, é uma decisão. E o Flamengo agora vai jogar com força máxima, sabendo que tem, logo ali no sábado, um jogo que pode colocar o Flamengo com chances de conseguir repetir o feito de 2019, conseguir conquistar o caneco da Libertadores e entrar para aquela galeria que hoje tem Grêmio, São Paulo e Santos dos tricampeões da América. O Flamengo, se conquistar esse título, sobe de patamar no cenário sul-americano. Ainda com chances de ir depois, no final do ano, no Mundial de Clubes com o Chelsea, que foi campeão, mas está um tanto quanto enfraquecido e com possibilidade, sim, de ganhar o Mundial de Clubes. Para quem é do futebol, ou até mesmo para quem não é, acham mesmo que o Renato vai colocar força máxima para jogar contra o Grêmio? Aqui eu deixo essa dúvida. E a minha opinião, um Grêmio que hoje vai encarar um Flamengo completamente desmobilizado, sem o seu time principal, um time reserva, o Renato? Sim, essa é a minha opinião. Com certeza, repito, minha opinião vai facilitar para o Grêmio. Mas, é claro que o time do Grêmio não pode embarcar. Também que o jogo vai ser uma moleza, porque precisa dos três pontos obrigatoriamente. O Grêmio tem a necessidade de mais três vitórias. Vai ser contra o Flamengo, vai ser contra o Galo Mineiro, o Corinthians, São Paulo ou contra o Bahia? Não sei, mas três vitórias. E, claro, se vê a necessidade do jogo contra o Bahia, não pode perder, porque o Bahia é adversário direto. Isso todos os gremistas já sabem e já têm conhecimento. Que time deve entrar em campo hoje? É o time, o mesmo time, que jogou contra a Chapecoense. Isso aí não é leitura, não é palpite, é informação. Porque quem disse isso lá em Chapecó, após a vitória do Grêmio, foi o próprio técnico Wagner Mancini, que ressaltou que o time que vai entrar em campo é o mesmo que jogou os últimos dois confrontos. E por que isso? Porque ele quer ter uma sequência. Quer ter uma sequência positiva do time. E o discurso não pode mudar. Essa é a palavra do Wagner Mancini. Claro, alguma questão física, algum desconforto, claro que alguma mudança, mas pontual, mínima, vai acontecer. E ele mesmo disse, abre aspas, não podemos mais errar, fecha aspas. O Grêmio tem, pelo menos por parte da direção, o entendimento de que o Grêmio tem que olhar para si mesmo. E aí eu acho que eu concordo. Não adianta ficar fazendo projeção, contapontos e ficar olhando seus adversários. Para a torcida, certo. E a imprensa eu acho que tem que cumprir esse papel também de fazer essa projeção. Mas o Grêmio tem que pensar no seu jogo e precisa vencer os jogos. Começando por hoje, jogo que acontece às 19 horas, o Grêmio precisa ganhar. O Grêmio precisa entrar em campo para vencer o jogo. E principalmente porque joga também na arena. Sem torcida, sim, mas o Grêmio já está, junto com o STJD, em alguns recursos para trazer a torcida de volta. Pelo menos no jogo contra o São Paulo. O Romildo falou muito, Romildo Bolsa Jr., presidente do clube, falou muito em relação a isso no jogo contra a Chapecoense. E até o próprio vice, Denis Abraão, disse, o Grêmio precisa voltar com o seu torcedor. E eles já estão juridicamente se movimentando para conseguir isso. Então, o Grêmio deve entrar em campo com a manutenção do Gabriel Grando. antes, Gabriel Chapecó, Gabriel Grando, Kahneman, Jeromel, Valesqueira de Cortes, Rafinha, Thiago Santos, Lucas Silva, Jonathan Robert, na Ferreira, e Diego Souza, lá na frente, e Campas, jogando por dentro. Esse é o time do Grêmio. Escalado por Wagner Mancini na última rodada e que deve permanecer com alguma mudança pontual. Muito bem, Leandro, dupla Grenal era isso. muito movimentado essa semana, vai ser decisiva a reta final. E ontem nós tivemos a participação no programa Virando o Jogo do presidente Adilson, Luiz Stankevski, também do Ricardo Adanzic. Um presidente do clube, em exercício, e que deve permanecer para o BN 2022 e 2023, o Ricardo Adanzic, que passa a ser presidente do Conselho Deliberativo do clube, bem como também diretor de futebol. Deve assumir a pasta do Conselho Deliberativo e uma participação já direta também no Departamento de Futebol. O que eu posso falar e escancarar para todos que não assistiram, que acompanhem essa entrevista, que foi esclarecedora, uma entrevista longa e que ele deu detalhes ricos em relação ao que vai ser feito a partir de agora. Mas o que eu posso falar, resumidamente, é que a estrutura do clube permanece a mesma, Júnior Rocha não quis permanecer, e não por uma decisão do clube, havia uma unanimidade que queria o Júnior Rocha, ele não quis ficar, então vai ficar perto da sua família em São Paulo, alguma proposta que deva aparecer para ele. Júnior Rocha, então, acabou não conseguindo a sua permanência, porque o clube até tentou, mas a decisão foi única e particular do Júnior Rocha. Então, não permaneceu, bem como também da figura do Renan Mubarak. O que dá para dizer, pelo menos, até esse momento? O Ipiranga já está com algumas conversas encaminhadas, não dá para dizer em qual estágio elas estão, acho que até em um estágio inicial, mas já tem conversado com alguns nomes para assumir o cargo de técnico. Qual é o perfil desse técnico? É um técnico semelhante do que era Paulo Henrique Marques e Júnior Rocha, com um futebol tanto quanto propositivo. Nenhum retranqueiro, futebol propositivo. O Ipiranga já começou algumas conversas com o nome do técnico. Para executivo de futebol, o Ipiranga não está esperando o executivo para pensar no nome do técnico. Eles estão trabalhando nas duas figuras, nos dois nomes, nos dois profissionais, de forma simultânea, simultaneamente. E o nome do executivo de futebol, ele não se resume apenas ao futebol gaúcho, bem como também no cenário nacional. Isso também acontece para o nome do técnico. Então, para a torcida do Ipiranga que está na dúvida, não pensem apenas em nomes do futebol gaúcho, porque o cenário, o mercado nacional, o Ipiranga vê com portas abertas. E o nome do executivo de futebol é o nome que vai executar rigorosamente aquilo que fazia o Renan Mubarak. A função do executivo de futebol, o cara do futebol, que vai dar todas as coordenadas do grupo de jogadores, do técnico, e não apenas isso, vai assumir a função também de ser o braço direito do Adilson da gestão no futebol. Ou seja, é aquele cara que vai coordenar, vai dar as ordens, que vai colocar as cartas na mesa de tudo o que vai acontecer no departamento de futebol. Ainda não há nada preciso em relação a esses dois nomes, mas o Ipiranga já trabalha, já iniciou conversas com... se fez substitutos, tanto do Renan Mubarak, também do Júnior Rocha. David deve estar de saída, bem como também Quirino, Dija Baiano, alguns nomes que estão passíveis de renovação, como Jonathan, como Muriel, e mais outros nomes que o Ipiranga quer manter uma espinha dorsal. O Ipiranga, como foi em 2020 para 2021, quer para 2021 e 2022 manter o mesmo entendimento e ter uma base mantida de uma temporada para outra, para o início. do Campeonato Gaúcho, que já começa no final do mês de janeiro de 2022. Até a metade de dezembro, já, e de forma oficial, o Ipiranga deve apresentar para a torcida e também para a comunidade, o técnico executivo de futebol e o plantel. Mais informações nós estaremos prontamente aqui para informar a torcida do Ipiranga. Disso não tenho dúvida nenhuma. Para lembrar que, do lado do Atlântico, aquele jogo entre Guarani e a EMF já aconteceu e agora apenas algumas definições para nós termos as resoluções de quando vai ser o jogo das quartas do Atlântico e também a continuidade da Liga Gaúcha, porque o Atlântico vai em busca de mais um título estadual. Muito bem, Leandro, boa terça-feira para ti, boa semana a todos que nos acompanham. Até a próxima.